Galera, tô aqui com mais um vídeo, vou mostrar pra vocês um novo item aqui do Roblox, que todo mundo tá falando, que é um possível promo code que vai estar chegando aí, um promo code de Halloween, galera, é isso mesmo, que é esse item que eu já vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? E quero mostrar também esse item que eu já mostrei, mas agora vocês podem ver que o nome do item mudou, tá vendo? Mudou aqui o nome do item, e eu vi muitos de vocês perguntando, cadê o código desse item? Ainda não chegou, mas vai estar chegando em breve, tá bom? Agora eu vou mostrar o novo item aí pra vocês, que acabou de chegar aqui no Roblox, e que todo mundo tá falando que é um possível promo code que vai estar chegando, né? O que vocês acham? Eu vou mostrar o item aqui pra vocês, que é esse item aqui, tá vendo? Esse daí é o item que o pessoal tá falando que é um possível promo code, calma, que é um possível promo code aqui no Roblox, galera, olha isso, é um item muito top, né? E galera, já deixa o like, se inscreve no canal, porque quando sair os códigos desses itens aí, ó, vai estar saindo vídeo novo falando pra vocês qual que é o código, tá bom? Todo mundo tá falando que é um possível item de promo code, mesmo não mostrando aqui que, né, é um promo code. Por quê? Porque foi um item que acabou de chegar, podem ver que o nome do item tá diferente. Por que que o pessoal tá achando que é um promo code? Porque todos os promo codes que conseguimos, ele tava com esse nome, ó, 2020, entendeu? Todo promo code veio um nome meio diferente e 2020, depois que mudava o nome, né, que é de 2020. E lembrando, não esquece de estar utilizando o meu star code aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, lá tem uma opção pra poder colocar um star code e lá vocês colocam o star code BL e me mandam uma print lá no meu Instagram, que eu vou estar mandando um salve, beleza? Mas o que que vocês acham? Vocês acham aí mesmo que pode ser um item promo code de Halloween? Eu acho que vai ser um item promo code de Halloween, galera, é o que eu acho e todo mundo tá falando isso daí também, né? Mas comentem o que que vocês acham sobre isso daí, tá bom? Mas beleza, galera, então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou!